Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em um tempo não tão distante, em uma noite em que os céus pareciam dispostos a compartilhar seus mistérios, um homem chamado Nicodemus procurou Jesus. O silêncio da noite envolvia seus passos e uma lua brilhante o conduzia. Nicodemus, um fariseu respeitado, carregava em seu coração perguntas que assombravam sua alma. Aproximou-se do mestre com uma reverência hesitante, pois dentro dele lutavam o orgulho de sua posição e o desejo genuíno de encontrar a verdade. Rabi, Nicodemus começou, suas palavras misturando-se ao vento suave. Sabemos que tu és um mestre que veio de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus, percebendo o anseio profundo em suas palavras, respondeu de forma que apenas um coração aberto poderia compreender. Falou-lhe de um novo nascimento, um nascimento espiritual, sem o qual ninguém poderia ver o reino de Deus. Nicodemus, confuso, questionou como um homem poderia nascer sendo velho. Então, sob o véu estrelado, Jesus revelou a essência da promessa divina, uma promessa tão profunda quanto o próprio tempo e tão vasta como o universo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras, embora simples, continham o segredo da eternidade. Não era apenas um decreto divino, mas uma oferta de amor incondicional. O filho não veio para condenar, mas para salvar, para oferecer um caminho de redenção a todos, sem distinção. A história de Nicodemus, tocada pela graça naquela noite, é um convite a cada um de nós. Ela nos convida a ir além da religiosidade superficial e a buscar um relacionamento pessoal e transformador com o divino. A lição é sublime. A salvação não vem através de rituais ou observâncias, mas por meio de uma fé viva e respiratória em Jesus. O impacto daquela reunião sob as estrelas permanece até hoje. João 3,16 não é apenas um verso, é uma âncora para a alma aflita, uma bandeira para o coração cansado e uma promessa de um amor tão vasto que abraça cada um de nós individualmente. Nicodemus saiu daquela conversa noturna não como o mesmo homem que havia chegado. Ele saiu com um coração inflamado pela esperança e pelo amor de um Deus que se humilhou ao ponto de compartilhar a humanidade, para que todos possam compartilhar sua divindade. E assim, todos nós, como Nicodemus, somos convidados a viver essa história de amor todos os dias, deixando que ela nos transforme e inspire a irradiar essa luz para um mundo tão necessitado de esperança. Até a próxima e que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus